O peregrino tem que carregar o mínimo possível, o mínimo possível significa um saco de dormir, uma capa de chuva, uma outra capa de chuva uma única camiseta extra, junto com shorts, uma calça para o frio, porque faz frio uma lanterna é bom, um único chinelo aqui os papéis, são inevitáveis os papéis aqui a minha carga extra, fita, bateria, recarregador as coisas de banho, mínimo, escova de dente, fio dental, pasta de dente protetor solar, e acabou, toalha, camelback isolante, capacete, óculos, luva, a bike e uma alforja qualquer coisa a mais, já é demais ah, tem mais, a mochilinha, a credencial, a vieira e todos os badulacs que você vai ganhando ao longo do caminho que você vai ganhando ao longo do caminho e aí e aí